Música A cidade de São Francisco foi fundada em 30 de junho de 1776, contando com 121 km² de extensão na porção norte da península de mesmo nome. Cercada por água norte, leste e oeste, a cidade aproveitou sua localização para investir na economia através do comércio marítimo. Ao longo de sua história, São Francisco construiu uma intensa zona portuária e sua economia crescente, seu clima favorável e a disponibilidade de emprego foram os principais atrativos para imigrantes desde o começo do século XIX. O planejamento urbano nos anos 1950 e 1960, envolvendo a destruição de antigas áreas e remodelação dos bairros mais próximos do mar, com a construção de novas estradas, fez obsoletos os pequenos piers de São Francisco e mudou a atividade cargueira para o porto de Oakland, que era a maior. Isso acarretou perda de empregos industriais e crescimento suburbano, pois as pessoas, que eram majoritariamente brancas, antes estabelecidas no porto, passaram a migrar para mais longe do centro da cidade, gerando uma queda no segmento da população branca desta região, que foi suplantada por uma onda de migração de asiáticos e latinos-americanos mais pobres, atraídos por uma relativa proximidade com a cidade e baixo custo de vida. Mesmo com o grande fluxo de imigrantes, a cidade teve uma queda demográfica, que só se estabilizaria nos anos 1980, após a atração de inúmeras ondas de movimentos de contracultura. São Francisco se tornou importante e peculiar devido à capacidade de reunir em seu território todos os movimentos de contracultura, iniciando com os beats, em meados dos anos 1950, e seguindo com os hippies e a formação de uma comunidade gay e outra negra, que juntamente com os imigrantes hispânicos e negros foram responsáveis por repovoar a região. Nos anos 1960, a cidade se tornou o centro do movimento pelos direitos dos homossexuais. A área historicamente conhecida como Erika Valley, agora popularmente chamada de Castro, já foi uma área da classe trabalhadora irlandesa e escandinava. Ela se tornou a primeira e mais conhecida região gay da América do Norte e é agora o centro da vida gay na cidade de São Francisco, sendo um dos mais proeminentes símbolos dos ativismos e eventos lésbico, gay, bissexual e transexual. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército americano despejou milhares de militares gays em São Francisco, após os mesmos serem exonerados por sua homossexualidade. O redesenvolvimento da margem da área do embarcadeiro nos anos 1950 impulsionou uma nova população nesta área nos anos 1960, a incipiente comunidade gay ou a comunidade da subcultura leather, como era chamada qualquer cultura com práticas sexuais que se distinguia da corrente heterossexual. Muitos se assentaram em Castro, e assim começou o influxo de gays para este bairro. Castro atingiu o ápice como centro gay, seguindo o Verão do Amor no bairro de Haight-Ashbury em 1967. O encontro trouxe dezenas de milhares de jovens de classe média de todos os Estados Unidos. De 1962 até 1982, a comunidade gay cresceu e prosperou por toda a parte em South of Market, mais visivelmente pela rua Folsom. Essa comunidade tem sido ativa e resistindo desde os anos 1970 aos ambiciosos programas da cidade para a reforma da área. Em 1973, Harvey Milk, que se tornaria o mais famoso residente do bairro, abriu uma loja de câmeras, a Castro Camera, e começou um envolvimento político como ativista gay, mais tarde contribuindo para a noção de Castro como um destino gay. Conforme as epidemias de AIDS se desenrolaram na década de 1980, a habilidade dessa comunidade de enfrentar o centro e a prefeitura da cidade enfraqueceu-se drasticamente. A crise se tornou uma oportunidade para a prefeitura, em nome da saúde pública, fechar as casas de banho e regulamentar bares, negócios que tinham sido pedras angulares dos esforços da comunidade para manter um espaço gay no bairro de South of Market. Devido a estas iniciativas, a comunidade gay se reuniu em forma de associações e manifestações, das quais as mais conhecidas foram a Tavern Guild e o tumulto da cafeteria de Compton. A primeira foi uma associação de donos de bares gays e atacadistas de álcool, formada em 1962 em São Francisco. A guilda, formada em resposta à perseguição de policiais a bares gays, que resultou no fechamento de diversas localidades, foi a primeira associação gay de negócios nos Estados Unidos, e durou até 1995. O segundo, ocorrido em agosto de 1966, no distrito Tenderloin, foi o primeiro tumulto em grande escala de transexuais na história dos Estados Unidos, precedendo o mais famoso tumulto de Stonewall, de 1969, em Nova York. A cafeteria era um dos poucos lugares onde os transexuais podiam se reunir publicamente na cidade. Porque transexualismo era ilegal na época, a polícia podia usar a presença de travestis em um bar como pretexto para fazer uma batida policial e fechá-lo. Quando um policial, acostumado a maltratar a clientela da cafeteria Compton, tentou prender uma das mulheres travestis, ela jogou seu café no rosto dele. Neste momento, a revolta começou. Louças e móveis foram jogados e a janela de vidro do restaurante foi destruída. A polícia chamou por reforços enquanto a briga se deslocava para a rua, onde um carro de polícia teve todas as janelas quebradas e uma banca de jornais foi queimada. Na noite seguinte, mais transexuais, prostitutas, moradores de rua e membros da comunidade LGBT se reuniram em um encontro na cafeteria, que não permitia mais a entrada de travestis. A demonstração terminou com a janela de vidro, que já havia sido substituída por uma nova, sendo destruída novamente. Muitos dos militantes envolvidos no tumulto eram membros da Vanguard, a primeira organização jovem gay nos Estados Unidos, que havia se organizado no começo daquele ano. O tumulto se tornou um marco para o movimento LGBT local. Para manter uma vida social ativa e evitar os problemas com policiais e comerciantes, muitos homossexuais fundaram grupos cujas reuniões aconteciam nos apartamentos dos próprios integrantes. O grupo Daughters of Billities, também chamado de DAB ou de Daughters, é um exemplo desta prática. O grupo de mulheres homossexuais marcava reuniões para realizar debates sobre o gênero feminino, seu lugar na sociedade e as convenções do mundo em que viviam, além de buscar manter uma vida social sem precisar frequentar bares e lanchonetes. Elas foram a primeira organização pelos direitos lésbicos, civis e políticos nos Estados Unidos. Formada em São Francisco, em 1955, conforme ganhou membros, deslocou seu foco para o suporte a mulheres que tinham medo de declarar publicamente sua sexualidade. Além disso, em suas reuniões, o grupo educava sobre os direitos e a história gay. Del Martin, uma das fundadoras, afirmou que a DAB era uma organização feminista desde o começo, focando nos problemas das mulheres heterossexuais, ao mesmo tempo em que os problemas das homossexuais. No entanto, em meados da década de 1960, o feminismo se tornou uma prioridade para muitas mulheres da organização, gerando uma debandada de membros que acreditavam que seus direitos e interesses não estavam sendo propriamente defendidos. O grupo durou de 1955 a 1970, lutando por direitos lésbicos, civis e políticos. As fundadoras do grupo, Phyllis Lyon e Del Martin, também criaram juntamente com a igreja metodista Glyde Memorial o Conselho em Religião e os Homossexuais. Uma conferência com base em São Francisco, fundada em 1964, com o propósito de unir homossexuais e líderes religiosos, em um retiro que contava com representantes das igrejas metodista, episcopal, luterana e Igreja Unida de Cristo. Apesar das igrejas normalmente não apoiarem e ainda apresentarem muita resistência aos grupos homossexuais, O Conselho se torna importante na medida em que foi capaz de reunir homossexuais e membros de diversas igrejas, buscando uma comunicação entre as partes, principalmente numa época em que o tipo de comportamento homossexual era visto pelas igrejas de forma mais radical do que nos dias atuais. Outro grupo de bastante peso na luta pelos direitos em São Francisco eram os afro-americanos. A população de afro-americanos em São Francisco tem caído nas últimas décadas, de 13,4% da população em 1970 para 6,1%. A maioria da população negra da cidade reside em Bayville Hunters Point e visita a Seum Valley, no sudeste de São Francisco, cuja ocupação se deu principalmente como parte da chamada Grande Migração e tem sido a maior comunidade negra da cidade desde os anos 1940, chegando a 97% da população do bairro em 1970. A Primeira Guerra Mundial aumentou o número de contratos para a construção de embarcações navais e, em 1940, a Marinha dos Estados Unidos comprou uma porção de propriedade para desenvolver o estaleiro de São Francisco. A indústria de construção naval viu um grande influxo da classe trabalhadora no bairro, muitos deles afro-americanos. A migração em Bayville Hunters Point, ou simplesmente Bayville, após o crescimento das duas áreas que eram inicialmente separá-las e uni-las, aumentou substancialmente após a Segunda Guerra e, entre 1940 e 1950, a população viu uma quadruplicação de residentes. Desde os anos 60, a comunidade tem sido citada como um exemplo significativo de marginalização. As principais causas incluem uma classe trabalhadora historicamente segregada para os subúrbios, altos índices de poluição, encerramento da indústria e perda da infraestrutura. Os resultados têm sido intenso desemprego, pobreza, doenças e crime, apesar da área ter sido o foco de muitas obras de revitalização e replanejamento desde os anos 50. Durante a Segunda Migração, mais de 5 milhões de afro-americanos migraram do sul do país para o norte e o oeste, incluindo muitas cidades da Califórnia, que ofereciam trabalhos especializados na indústria de defesa. Mesmo nessa época, a segregação já ocorria. Nos locais mais centrais, que eram considerados bons bairros para se viver ou possuíam casas em melhores condições, os preços eram exorbitantes para trabalhadores industriais. Além de, muitas vezes, o proprietário não concordar em alugar ou vender a moradia para um afro-americano. Isso levou a comunidade negra, essencialmente proletária, a ocupar casas públicas nas regiões de Fillmore e Bayview, onde os preços eram mais adequados à realidade destas pessoas. Na década de 50, após o fechamento da indústria naval local, a Housing Authority Commission, Comissão de Autoridade de Habitação, tomou conta das casas temporárias onde viviam muitos trabalhadores negros que haviam migrado para trabalhar no ramo e construiu projetos públicos de habitação na colina chamada The Hunter's Point, para onde essas pessoas se mudaram. Ao mesmo tempo, as reformas de Fillmore obrigaram a comunidade negra local a se mudar para Bayview, recebendo uma quantia irrisória como pagamento e desalujando inúmeros moradores que habitaram a região por décadas. Devido à segregação e às más condições de Bayview durante os anos 60, os residentes se uniram para cumprir em São Francisco a declarada em todo o território americano pelo presidente Johnson Guerra à Pobreza. A partir daí, as comunidades passaram a partir para reivindicações mais políticas e a participação nesta área foi intensa. Ativistas do movimento negro de Bayview foram responsáveis por elencar os problemas que mais afetavam a região e afirmar que a fonte dos problemas estava em locais como a Prefeitura ou a Housing Authority, que construíram nesta localidade isolada as únicas moradias com preços acessíveis em toda São Francisco. Para os ativistas, a pobreza e a deterioração do ambiente eram consequências da discriminação que sofriam por parte dos órgãos municipais e dos políticos. Enquanto os moradores lutavam por melhores condições de vida e reconhecimento de sua importância como cidadãos, relatórios oficiais, meios de comunicação e a cultura popular afirmavam que o isolamento e abandono se devia à sua perceptível diferença cultural e racial. No ano de 1966, a comunidade negra de Bayview foi às ruas diversas vezes para protestar a morte de um adolescente de 16 anos que morava na localidade por um policial de São Francisco. E a partir deste momento, inúmeros eventos se desenrolaram. Para conter as manifestações, em setembro de 66, o governo mandou uma guarda nacional transformando essa manifestação contra uma brutalidade policial em um tumulto racial, que duraria seis dias até que a ordem fosse restaurada na visão governamental. Esses dias deixariam uma marca na população de Bayview. Até hoje, o governo segue em uma posição de abandono da região. No entanto, não devemos esquecer dos sofrimentos e das lutas da comunidade negra de São Francisco, que em sua longa história no local, sofreram com o preconceito racial, no tratamento e na dificuldade de conseguir um trabalho, e buscaram um lugar na sociedade americana moderna. Como consequência positiva das lutas em Bayview, que ocorriam desde os anos 1940 e se intensificaram nas décadas seguintes, podemos citar Howard Turman, Autor afro-americano, filósofo, teólogo, educador e líder de movimento dos direitos civis, ele foi considerado um dos três grandes pregadores afro-americanos do começo do século XX. Turman deixou sua posição de catedrático na universidade para ajudar a sociedade da reconciliação a estabelecer a Church for the Fellowship of All Peoples, Igreja pela Sociedade de Todas as Pessoas, em São Francisco. Foi a primeira igreja racialmente integrada e intercultural nos Estados Unidos. Turman serviu como co-pastor com o ministro branco, Dr. Alfred Fisk. Muitos dos seus congregados eram afro-americanos, que emigraram para São Francisco, vindos de Oklahoma, Texas e Arkansas, por trabalhos na indústria de defesa. A igreja ajudou a criar uma nova comunidade para muitos em São Francisco, servindo não apenas como um local onde os negros se sentiam acolhidos, mas também mostrando Turman como um guia na luta pela igualdade racial. Doutor Turman foi então convidado para a Universidade de Boston, onde em 1958 ele se tornou o primeiro deão negro da Capela Marsh, 1953 a 1965. Turman era um autor prolífico, escrevendo cerca de 20 livros sobre criticismo ético e cultural. Seu trabalho mais famoso, Jesus and the Disinherited, ou Jesus e os Deserdados, de 1949 sem tradução para o português, influenciou profundamente Martin Luther King Jr. Uma de suas falas mais famosas dizia Nos conflitos entre homem e homem, entre grupo e grupo, entre nação e nação, a solidão do que busca por uma comunhão, às vezes é insuportável. A tensão radical entre o bem e o mal, como o homem vê e sente, não tem a última palavra sobre o significado da vida e da natureza da existência. Há um espírito, no homem e no mundo, trabalhando sempre contra a coisa que destrói e devasta. Ele sempre deve saber que as contradições da vida não são finais ou últimas. Ele deve distinguir entre a falha e uma consciência multifacetada, de modo que ele não vai confundir conformidade com harmonia, uniformidade com síntese. Ele vai saber que para todos os homens serem iguais, é a morte da vida no homem, e ainda compreender a harmonia que transcende todas as diversidades, e em qual diversidade encontra-se a sua riqueza e importância. Apesar das recentes discussões e críticas sobre o papel da igreja nos movimentos de direitos civis americanos, não podemos deixar de lado a importância deste religioso em São Francisco, não apenas como inspiração a outros líderes mais conhecidos, ou na contribuição para formar uma mentalidade de contestação e de inclusão na comunidade negra local, mas também por atuar diretamente na construção de uma sociedade mais igualitária, ao ajudar na criação da igreja pela sociedade de todas as pessoas. Depois desta breve reflexão, essencialmente sobre os movimentos gay e negro, podemos concluir que, se existe no mundo uma cidade que não apenas foi responsável por uma confluência de movimentos de contracultura e de luta por direitos, mas também foi palco de um pioneirismo na luta pelos direitos civis ou humanos, esta cidade é São Francisco. Música 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 Música